Fui a uma festa na Lapa que a muito tempo eu não vi o couro comia Era MC, partideiro, tudo o que eu queria Lá da Cinelândia já se ouviu o som Era o Didi na vitrola, meu Deus que grave bom Tava calor pra caralho, eu com a camisa do mendão Fazia estiro com puma, bermuda e um batidão Passei pela portaria, tocava o Tantan E junto a isso, pandeiro, cui, caçula e tantan É hip hop com samba junto na mesma batida Igual aquilo, no mundo não tem coisa parecida Mistura de racionais com a orquestra tabajara Foi com isso que eu dei de cara Me recomponho do susto, vou direto pro bar Pego uma serva, lá dentro era sujeira pra queimar uma erva A mulherada dançando deixava a flor e da pista Enquanto isso, das caixas saiu uma base sinistra Tomei minha serva, iniciei meu bailado É, eu tava mesmo endiabrado Quando me dei conta o astro rei já raiava pra desespero geral Mas o DJ caprichava Toquei a pequena luz de um abajur lilás Feito artista de cinema em cenas sentimentais Perto de um pronto socorro, uma sirene me acordou Num quarto sem forro, em estado desesperador Me levantei, lavei o rosto, quase morro de desgosto Pois foi um sonho e se acabou Tchau! Tchau! É isso aí, minha gente! Eu gosto é assim De verdade, Rio de Janeiro do Brasil Para todas as bocadas do mundo Marcelo D2, modernizando o passado Hip Hop com samba Coisa de malandro Pra quem sabe ler um pingo é letra Falou! Falou!